Fala pessoal, beleza? Estamos aqui hoje com o Euro Truck 3, Europa Truck 3, já achei isso aqui Ah, tem que ligar o carro Tá bem feito, mano, o jogo, cara, os gráficos aqui estão da hora, dá pra ver, eita, eu paro daqui Dá uma travadinha aqui o caminhãozinho, dá pra dormir, eu não quero dormir, eu quero sair fora Seu acelerador aqui, ó, ele vai, sobe e desce, bem interessante esse também do jogo Eu já tinha pegado essa missão aqui, pra deixar essa carga pesada, não sei se é cimento, eu acho que é cimento Vou deixar aqui no automático Ah, tem que chegar até uma certa velocidade, pronto, vamos aqui no automático, bosta e bola As novidades que tem desse jogo são basicamente os gráficos dele, estão muito bem feitos Ele, ixi, está dando só 35 Até que é 60 Os gráficos dele estão da hora Por enquanto eu não tô conseguindo liberar mais carros que caminhões, né, porque eu tenho que fazer as missões normais dele Mas tá bem interessante jogar, o jogo tá bem realista Não tão ao ponto de quebrar o veículo, né Não sei se é porque eu tô usando o modificado Mas dá dano pra ir, galera, tá dando pra jogar, o jogo tá bem bonito Eu achei a direção um pouco mais sensível, também pode ser o caminhão, também, que é Que é mais, não é tão forte, né, a direção dele não é tão boa, já é um caminhãozinho mais leve, mais barato Mais fraquinho, então deve ser por isso E o caminhão também tá com peso, né, cara Então com peso também dificulta muito a direção do próprio veículo Mas, ó, como vocês podem ver, as rodas estão bonitas Os gráficos das rodas Deixa eu ver se tá saindo do local O personagem lá dentro também, tá bem legal Tô usando direção automática, né, mano Tô aproveitando que eu tô na reta aqui, ó Tá dando pra mostrar direitinho, mano Ah, eu tô gostando, cara, tá dando pra jogar, mano Não sei se eu tô chegando no local Tô vendo que o cara já precisa abastecer o ônibus, ó Os veículos ao redor também estão bem feitos, bem detalhadamente Os detalhes dos caras Os veículos estão bem interessantes, mano O cara passou ali o carrinho Porque normalmente eles não ligam muito pra o que tá em volta do jogador Mas é só focar mesmo no caminhão, no veículo, os detalhes da parada Chegando mais perto aqui, ó Deixa eu ver o que eu tô indo aqui O bicho já tá saindo da linha aqui, mano Fazer o balanceamento desse veículo Aqui que tá embaçado, cara Aqui nós podemos sumir de vez aqui, ó Essa paradinha que é bem interessante Podemos colocar, deixar pra ver Sumir de vez, ó, sumiu Ah, legal, mano Eu não sei o local Só sei que deve ser longe Aqui nós temos os botões Esses três pontinhos lá em cima Mostra esses botões aí Iniciar o veículo Parar o veículo Peligo de não sei o que Tem eixo Serviço lá Descarregar Modo de energia Off Luz de cabine Ah, essas coisas aqui também Interessante, ó Liga aqui em cima Tá vendo? Mas eu já coloquei, tá? Você tem que colocar essa paradinha no seu veículo Eu já coloquei no meu Então eu consigo utilizar Dá pra você poder andar, mano Que eu não tinha percebido ainda Essa função Mas você pode andar Sair do carro e andar Esse Power Mod Eu não testei Deixa eu ver como é que é esse negócio Power Mod aqui Modo de energia Não sei se ele dá mais economia pro veículo Mas vamos embora Eu estou a 60 km por hora Eixo de gota Perigo de incidente Talvez Cara, muito louco, mano Tá bem interessante, mano Tá tentando jogar Se eu continuar aqui Eu vou ter que fazer uns torts aqui Porque vai demorar muito pra chegar lá no local, mano Então eu não quero demorar muito Porque esse vídeo saia muito longo Meu caminhão tá sujo Não sei porquê Eu acho que é devido à estrada, mano E é isso Vou dar um cortezinho aqui, mano Pra poder chegar até o ponto aí Que a gente quer E vai dar certo Valeu Bom, galera Uma coisa que eu achei Uma coisa que eu achei super interessante aqui do game Foi que Quando chove, mano Ele limpa algumas coisas Tipo, o meu para-brisa Tava sujo pra caramba E nessa visão aqui Essa câmera Deixa eu parar aqui um pouquinho Deixa eu mudar aqui a câmera Essa câmera que eu estou aqui É a câmera de dentro do veículo Ó, tá vendo que tá chovendo Limpou um pouquinho aqui, ó Eu também usei, né Lógico, o para-brisa aí pra limpar Lintei o para-brisa aí Ficou perfeito, mano Algumas coisas ficam bem interessantes, ó Eu vou botar pra câmera interna Dá pra ver algumas paradinhas aqui Muito bem feito Assim, os detalhes do jogo Tá bem interessante, mano Vou dizer pra você Tá dando pra jogar de boa Tô perto de terminar aqui Já pra entregar essa carga aqui É... Não vi muita novidade Em termos de trânsito Tipo assim, trânsito Tá... Muitos sinais Até mesmo porque É... O próprio jogo O GPS te joga pra lugares Que não tem muito, né? Então deve ser muito legal, mano Quando você trabalha muito Em estradas Em estradas Federais Possivelmente, né? Não tem tanta Dificuldade pra andar passando por Eita, pioleta Passar por sinais Então o sinal ali Acaba Sendo chato demais, mano Demais, né? Quando tem demais Vê, mano Vai sair do meio, não, né? Poxa, mano Caraca, deixa eu ver Quem que tá aqui atrás aqui, né? Ah, porque tem um sinal ali, velho Esperar ficar verde Pra gente poder passar Tem alguém atrás de mim ali Que não dá pra ver Tem um carro atrás de mim Bora pra câmera interna É, tamo finalizando aqui Já deixa o like aí Se inscreve no canal, tá? Bem interessante aí, mano Nesse jogo Gostei demais Outra coisa que você pode tá Facilitando a sua vida Na hora de dirigir, né? Esse carro É, tá na primeira pessoa Nessa câmera que eu tô aqui Camila interna Direto do veículo mesmo E você fica apertando aos poucos, ó Não precisa ficar segurando o botão, não Você apertar aos poucos O botão de curva Tanta certa pra esquerda Como a direita Como eu tô fazendo, ó Você não segura Você fica apertando, ó Devagar Porque a sensibilidade é extrema, mano De repente Se você segurar Você pode papocar o veículo Vai tacar por cima Eita Isso aqui eu odeio, mano Ele não vira também Automático, né, mano É chato pra caramba Assim, tipo É, acompanha Tá acompanhando agora a câmera São pontos negativos Tendo aí, mano Valeu Obrigado por ter aberto As duas portas Aí, cava Cê vai Então, tem que ficar apertando Devagarzinho, mano Sinal da pau, ó Pular esse afinamento Deixa eu ver Caramba A distância Eu corri 253 km, mano Que mentira da p*** Que tomba foi essa Ó, eu tô vendo aí Meu carrão Meu caminhãozão Já modifiquei ele Vou dar um banho dele Vou dar um banho dele Vou dar um banho 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 Já querem que eu trago Outra carga Já, só quando eu vou trazer Na condição Do ar No mais, é isso aí, galera Olha, eu só fui trazer Essa novidade desse jogo O Europa Truck 3 Tá demais, mano Tá dando pra fazer Algumas parodinhas Bem interessantes aí, tá bom Fala sério, né, mano Ah, então é isso aí, galera Valeu Fiquem com Deus aí Vai ter mais vídeos Vai ter mais dicas Desse jogo aí Gostei demais Então, espero que vocês tenham gostado também Valeu, fui Tamo junto